Bom, continuando aqui na tela ponto marcação grid, vamos agora verificar como foi gerado aqui, como foi implementado a geração dos arquivos AFDT e também do arquivo ACJEF, ok? Bom, então eu tenho aqui dois generic buttons e nós temos duas actions, uma action para cada botão, onde cada botão vai realizar a importação de determinado arquivo. Então aqui na geração do arquivo AFDT, nós primeiramente verificamos se o usuário informou as datas inicial e data final, tá? Então aqui no usuário tem disponível dois date control para informar a data de início da geração do arquivo e a data de fim da geração do arquivo, ok? Caso ele não tenha informado nenhum desses dois valores ou algum desses dois valores, vai ser emitida aqui uma mensagem para o usuário de acordo com a data que ele não informou, tá? Logo após ele informar essas duas datas, aí sim o sistema vai gerar o arquivo AFDT, tá? Esse método gera arquivo AFDT, está aqui na classe ponto marcação grid controller, ok? Ele recebe como parâmetro dois objetos da classe date, tá? Que identificam a data inicial e a data final da geração dos arquivos, ok? Bom, então primeiramente o sistema vai abrir aqui uma janela para que o usuário informe onde será salvo o arquivo que será gerado, né? No caso o arquivo AFDT, que é o arquivo fonte de dados tratado, ok? Então selecionado esse usuário, nós vamos definir aqui alguns parâmetros da grid, tá? Nós iremos realizar aí uma requisição para o servidor. Então nós criamos aqui um hash map, incluímos nesse hash map a ação. Então aqui agora a ação que vai ser executada lá no servidor é a ação 4, tá? Então lembra que nós vimos lá no... Aqui na action que nós temos aqui também uma ação número 4, tá? Então nós temos aqui as ações padrões, que vai de 0 até 3. E agora nós criamos aqui uma outra ação, que é a ação 4, tá? Que é a ação que vai carregar os dados aí para serem gerados os arquivos. Nós criamos aqui também um outro parâmetro, que é a data inicial. Definimos também o outro parâmetro, que é a data final da geração do arquivo, ok? Então criamos aqui um objeto da classe grid params, tá? E realizamos a requisição para o servidor, ok? Então aqui no servidor, identificou-se que a ação a ser executada no momento agora é a ação aqui 4, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai carregar os dados do arquivo. Então ele vai executar esse método aqui, carrega dados do arquivo, que está aqui dentro da mesma classe, tá? Da classe por ponto marcação grid action. Qual o procedimento que está sendo feito aqui nesse método? Nós buscamos, buscamos, né, os parâmetros data inicial e data final, que foram enviados lá pela aplicação cliente. Realizamos uma conexão com o banco, tá? Onde nós vamos buscar os registros de marcação do ponto. Então lá na classe, na tabela ponto marcação, nós vamos buscar todos os registros que estejam aqui entre a data inicial, tá? Ou seja, que a data de marcação esteja entre a data inicial e a data final, tá? E vamos retornar com esses dados lá para o controller, né, aqui para a aplicação cliente, tá? Ao retornar, o que vai ser feito? Eu vou verificar se ocorreu algum erro lá na busca desses dados, né, dos registros de marcação. Caso tenha ocorrido algum erro, eu vou gerar aqui uma exceção, tá? Então eu vou forçar aqui a geração de uma exceção. Então o procedimento aqui será interrompido e vai ser gerado, né, vai ser gerado aí uma nova exceção. Eu vou nessa exceção emitir aqui uma mensagem de erro, ok? Caso não ocorra um erro lá na busca dos registros de marcação, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar aqui o objeto marcação, né, uma lista de ponto marcação VO, de acordo com o que foi buscado lá do banco de dados, ok? Porque o servidor me retornou aqui um VOListResponse, tá? Eu verifico se essa lista está vazia. Se essa lista estiver vazia, significa que nenhum registro foi encontrado naquele período lá que o usuário informou, tá? Caso contrário, eu vou gerar o arquivo AFDT, tá? Então eu crio um objeto aqui da classe gera arquivo AFDT, tá? Essa classe, ela está aqui no pacote com o ponto T2T IRP ponto 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 AFDT, tá? Nós temos aqui a classe gera arquivo AFDT, ok? Então eu instancio um objeto dessa classe e logo depois chamo aqui o método gera arquivo AFDT, tá? Esse método gera arquivo AFDT, ele recebe como parâmetro o arquivo, que será salvo, a data inicial, a data final, a lista com as marcações, ok? Então de posse desses dados, eu vou gerar o arquivo AFDT. Lembrando que o layout desse arquivo AFDT, você também encontra aqui nessa portaria 1510, tá? Então aqui no anexo, nós podemos verificar o layout desse arquivo, tá? Primeiramente que nós temos o AFD, logo depois nós temos aqui o layout do AFDT, tá? Então nós temos o registro tipo 1, que é o cabeçalho, o registro tipo detalhe, que é o registro tipo 2, tá? Temos aqui também o trailer, ok? Então é esse arquivo que nós iremos gerar, tá? Bom, então de posse dessas informações, eu vou aqui instanciar um objeto da classe SimpleDateFormat, tá? Definindo aqui um formato para hora, no caso aqui é a hora com dois dígitos e o minuto com dois dígitos, ok? Vou buscar a data atual do sistema, que eu tenho que informar em um dos campos ali desse arquivo AFDT, a data de geração do arquivo, tá? Então eu vou criar, eu vou buscar o arquivo de layout, tá? Que no caso aqui, ele também está dentro desse pacote .afdt, no caso aqui é o afdt.xml, tá? Esse layout, ele está de acordo com o layout definido aqui na portaria 1510, ok? Então eu busco esse arquivo de layout, eu crio um arquivo da classe FlatFile, tá? Eu defino os dados dos registros, tá? Primeiro aqui eu estou definindo o registro tipo 1, né? Logo depois eu vou definir os dados dos registros tipo 2, ok? Aqui no registro tipo 2, nós temos aqui alguns todos, tá? Então nós temos que definir alguns dados e nós precisamos saber como buscar esses dados. Então um todo que nós temos aqui é como controlar o número sequencial por empregado, tá? Então se vocês verificarem aqui na portaria 1510, nós temos a seguinte observação. Para cada par de registros, entrada e saída de cada empregado em uma jornada, deve ser atribuído um número sequencial no campo 8. De forma que se tenha nos campos 7 e 8 desses registros os conteúdos E1, S1, E2, S2, E3, S3. E assim sucessivamente até o último par, entrada e saída da jornada, tá? Então esse todo quer saber exatamente como implementar essa funcionalidade, tá? Então como é que deve ser, como é que a gente vai controlar o número sequencial por empregado? Como é que a gente vai controlar essa entrada e saída, ok? Bom, então esses todos, lembrando que esses todos serão discutidos lá no EAD, tá? No ambiente de suporte ao curso. Então aqui nós definimos também os outros atributos, né? Desse registro tipo 2, logo depois definimos os atributos do registro tipo 9, que no caso é o trailer do arquivo. Geramos o arquivo, tá? Logo depois de gerar esse arquivo, aqui no controller, tá? Ele vai emitir aqui a mensagem para o usuário de que o arquivo foi gerado com sucesso. Caso ocorra algum erro durante o procedimento da geração desse arquivo, será emitida então a mensagem de que ocorreu um erro ao gerar o arquivo e também será mostrada qual foi o erro que foi ocorrido lá durante a geração desse arquivo, ok? Bom, então esse foi o procedimento para a geração do arquivo AFDT. O procedimento para a geração do arquivo ACJEF é praticamente idêntico, tá? Mudando apenas o arquivo de layout que foi utilizado. Então aqui no botão onde é gerado o arquivo ACJEF, nós verificamos se o usuário informou a data de início e a data final de consulta, tá? Logo depois chamamos aqui o método gera arquivo ACJEF, que também está aqui dentro da classe ponto marcação grid controller, ok? Então nós abrimos aqui uma janela para que o usuário selecione o local de gravação do arquivo e também o nome do arquivo, que será salvo, ok? Definimos aqui os parâmetros da grid, no caso a data inicial e a data final de geração do arquivo, realizamos a requisição para o servidor, tá? Lembrando que aqui agora nós iremos realizar uma requisição, só que nós passamos aqui como parâmetro uma ação de load, ok? E a ação que nós estamos executando agora não é lá do ponto marcação grid controller, tá? Nós estamos aqui buscando o ponto horário grid action, tá? Ou seja, nós vamos buscar os dados que estão cadastrados aqui na tabela ponto horário, ou seja, os horários que a empresa tem cadastrados. Por que isso? Para vocês verificarem aqui no layout do arquivo ACJEF, nós temos aqui o registro do tipo 2 que define, onde nós temos que informar os horários contratuais, tá? Então, nesses registros estarão listados todos os horários contratuais praticados pelos empregados. Então, cada horário será único e identificado por um código numérico iniciando por 001, ok? Então, por isso, primeiro que nós temos ali que buscar os horários cadastrados ali naquela tabela ponto horário, tá? Então, nós vamos buscar todos esses registros aqui de horários, ou seja, os horários contratuais que os empregados utilizam na empresa, ok? Bom, então, nós verificamos, nós buscamos esses dados do horário lá na classe ponto horário grid action, nós já vimos o código fonte dessa classe, tá? Criamos aqui um objeto, uma lista, né, de horários, são uma lista de objetos da classe ponto horário vo, ok? Logo depois, nós definimos novamente que a ação desses parâmetros que nós definimos agora é uma ação 4, tá? Ou seja, é a mesma ação que nós utilizamos lá no arquivo AFDT, tá? Logo depois, realizamos a requisição para o servidor, só que agora será uma requisição para a action ponto marcação grid action, tá? Que é a mesma que nós utilizamos lá para gerar o arquivo AFDT, porque agora nós queremos buscar os dados das marcações, ok? Então, o mesmo procedimento que nós fizemos lá no arquivo AFDT. Então, de posse desses dados, dessas marcações, nós vamos verificar se existe marcação no período informado. Se existir essas marcações, aliás, primeiro nós verificamos se existem horários, tá? Cadastrados. Se não existir horário, é emitida aqui uma mensagem para o usuário, que não tem nenhum horário cadastrado no sistema. Logo depois, nós verificamos as marcações. Se existir horário, então é verificada a marcação. Existem marcações no período? Beleza, então nós passamos para frente para gerar o arquivo. Então, nós utilizamos aqui agora o método gera arquivo ACJEF, tá? Esse método está aqui na classe gera arquivo ACJEF, que está no pacote .ACJEF, ok? Aqui está a classe, o arquivo de layout que nós iremos utilizar é esse arquivo aqui, o ACJEF.xml. O layout desse arquivo está de acordo aqui com a portaria 1510, tá? Você encontra também nesse documento. Então, nós criamos aquele arquivo XML de acordo com o layout que vocês estão visualizando aqui nessa portaria. Ok? Bom, então continuando aqui na geração do arquivo, nós chamamos aqui o método gera arquivo ACJEF, passamos como parâmetro o arquivo que será salvo, a data de início, a data final, os horários, né? Os horários contratuais e as marcações de ponto, tá? Então, aqui na classe gera arquivo ACJEF, nós buscamos, aliás, esse método recebe esses parâmetros. Definimos um formato para hora, hora com dois dígitos e minuto com dois dígitos. Buscamos, buscamos a hora atual do sistema, buscamos o arquivo de layout, tá? Definimos, né? Criamos um arquivo do tipo flatfile, da classe flatfile. Logo depois, setamos os atributos, tá? Primeiro setamos os atributos dos registros do tipo 1, adicionamos ao flatfile. Depois adicionamos, né, setamos os registros, os atributos dos registros tipo 2, tá? Nós fazemos aqui um laço com os horários que estão cadastrados no sistema, ok? Nessa... Quando nós vamos setar aqui esses atributos, nós temos aqui um outro todo, tá? Esse todo, ele pergunta o seguinte, se não houver intervalo, qual valor deve ser informado nesses campos, tá? Então, o que você tem que analisar? Você tem que vir aqui no layout, no arquivo, aliás, no registro tipo 2, nós temos os seguintes atributos. É o código do horário, entrada no formato HHHMM, a saída também no mesmo formato, e temos aqui início do intervalo e fim do intervalo, tá? Então, o que esse todo quer saber? Se não houver intervalo, qual valor deve ser informado nesses campos, tá? Então, por exemplo, se o usuário, ele trabalha, por exemplo, 6 horas por dia e não tem intervalo dessa jornada, qual valor que deve ser informado aqui nesses campos de intervalo, tá? Então, você deve analisar essas informações e discutir também lá no EAD, tá? Logo depois, nós temos um outro todo aqui. Esse todo pergunta se existem outros horários a serem informados, tá? Então, se você verificar aqui também. No layout, existe aqui uma observação. Caso existam horários com mais de um intervalo para repouso e alimentação, que não façam parte da duração da jornada, deverão ser informados de acordo aqui com essa regra, tá? Então, você deve analisar essas informações e verificar se realmente existem outros horários a serem informados aqui e quais são esses horários caso houverem, ok? Bom, então definidos os dados dos registros do tipo 2, nós precisamos agora definir os dados dos registros tipo 3, tá? Então, nós realizamos aqui um laço para incluir esses dados desses registros tipo 3. Os registros do tipo 3, aqui do arquivo ACJEF, eles informam aqui, por exemplo, alguns atributos. É data de início da jornada, primeiro horário de entrada da jornada no formato hora e minuto. Temos aqui o código do horário, horas diurnas, horas noturnas, horas extras, percentual do adicional de horas extras, modalidade de horas extras, tá? Entre outros aqui. Então, esse todo, ele faz a seguinte pergunta. Onde buscar esses dados? É necessário realizar algum cálculo? Ok? Então, você deve analisar ali o layout, a portaria 1510, você deve ler com calma, tá? E verificar quais são os dados que nós devemos setar aqui nesses registros, né? Nos registros do tipo 3. E onde que a gente vai buscar esses dados? Em qual tabela do banco de dados? Será que precisa fazer algum cálculo? Será que nós precisamos aqui fazer algum cálculo de que, por exemplo, o colaborador, ele tem hora extra a ser compensada ou ele vai ter uma hora extra adicional ou uma hora extra noturna? Então, você deve analisar lá a portaria 1510 para poder verificar se realmente precisa fazer esse cálculo e também onde buscar esses dados, ok? Bom, então, após definir os dados dos registros tipo 3, nós iremos definir aqui o registro tipo 9, que é o trailer do arquivo. Logo depois, nós salvamos esse arquivo no local informado lá pelo usuário, ok? Após salvar o arquivo, emitimos uma mensagem para o usuário que o arquivo foi gerado com sucesso. Caso ocorra algum erro, nós informamos para o usuário que ocorreu um erro ao gerar o arquivo e também mostramos qual foi o erro ocorrido, ok? Bom, então, esse foi o código-fonte desenvolvido para a geração dos arquivos AFDT e o arquivo ACJEF, tá? Aqui, nós temos um outro botão, tá? Que é um botão onde o usuário vai gerar o relatório de espelho do ponto eletrônico, tá? Então, aqui, nós ainda não implementamos, tá? Essa funcionalidade. Os relatórios, eles serão implementados praticamente no final do projeto. Então, aqui ficou um todo, que é implementar o relatório espelho de ponto eletrônico, ok? E esse relatório de espelho de ponto eletrônico, ele deve seguir o padrão que você encontra aqui também nesse documento, tá? Na portaria 1510 aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se você visualizar aqui esse arquivo, você vai ver aqui no anexo 2, tem o modelo de relatório do espelho de ponto, tá? Então, esse relatório, ele deve seguir esse modelo que nós estamos visualizando aqui, esse modelo disponível aqui neste documento, ok? Bom, então, dessa forma, nós visualizamos aqui todo o código-fonte da geração dos arquivos AFDT e também do arquivo AF, aliás, ACJEF. Bom, então, vamos lá.